Atenção para o toque de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito esportado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta. E eu, André Raí. Nós somos do programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos as entrevistas realizadas no sexto Mocidades no Cinema. Encontro Esse, organizado pela oitava reunir, para assistir ao filme Kardec. Teremos também os eventos da semana na agenda Jovem Espírita, as melhores músicas espíritas do movimento e o horário de algumas mocidades no Mocidades em Ação. E no penúltimo domingo, aconteceu no shopping Tijuca, o encontro de mocidades, chamado Mocidades no Cinema. As mocidades se reúnem para assistir a filmes espíritas. E dessa vez, o pessoal da oitava reunir, assistiu ao filme Kardec. E agora, nós iremos conferir a entrevista com Sara Mirail, ela que é a organizadora do encontro. Olá, amigos do Espaço Jovem. Estamos aqui no encontro Mocidades no Cinema, onde as mocidades assistiram o filme Kardec. Onde agora eu vou conversar com a organizadora do encontro, que é Sara Mirail. Olá, Sara. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Oi, Léo. Tudo bem? Oi, pessoal do Espaço Jovem. Como é que está todo mundo por aí? Sara, como é que surgiu o Mocidades no cinema? Então, o Mocidades surgiu de uma maneira meio espontânea. A gente queria ir ao cinema, todo mundo junto. E a gente, por que não se organizar? Em vez de comprar em separado, a gente compra todo mundo ao mesmo tempo. Principalmente porque é importante valorizar as obras espíritas, as obras artísticas espíritas. E se a gente vai no início, a gente estimula os cinemas a manterem o filme cartaz por mais tempo. Então, era importante não apenas a gente ir, mas a gente ir logo de cara. Se a gente pensou, vamos combinar todo mundo junto, que o pessoal vai ficar animado, ainda que não esteja muito interessado no filme, a pessoa acaba se empolgando com que todos os amigos vão juntos. Então, isso cria um efeito emanada positivo. Assim que começou a ida para o Mocidades no cinema. O pessoal gostou da ideia, continuou indo, a gente começou a fazer parcerias com o cinema, conseguimos desconto. Então, hoje, se a gente vai em grupo, todo mundo paga meia, mesmo sendo estudante, idoso, enfim, sai o mesmo preço para todo mundo. Acaba que sai mais barato. Então, essa virou uma nova motivação também para o pessoal ir, além de valorizar, de integrar, dar uma economizada que não faz mal a ninguém, né? Sara, esse é o quinto Mocidades no cinema. Como é que foram os outros encontros? Então, a gente teve de tudo, né? A gente teve edições que foram como essa de agora, no turno da tarde, normal, numa sessão comercial. A gente teve edição que foi de manhã. A gente fechou uma sala realmente só para nós, não tinha pessoas de fora. A gente já fez com palestra, já fez com apresentações de música. Varia muito de edição por edição. Acho que cada edição tem um pouquinho a sua cara, né? A sua cor. Mas sempre a gente faz aqui na Zona Norte, porque as Mocidades que a gente interage mais são da Zona Norte, são mais da Oitava Reunir. Sempre nesse mesmo cinema, que é do Shopping Tijuca. Então, quem estiver interessado para os próximos sonhos, amigos, para vir também. E a gente varia muito, assim, para a próxima deve voltar a ser de manhã, inclusive, e aceitamos inclusive sugestões. Se alguém tiver a sugestão de fazer uma sessão de cinema diferente, estamos abertos aí para a dicas. E como é que foi a organização para a sessão desse ano? Para a sessão desse ano foi um pouco atípica, né? A gente tinha algum tempo que eu não fazia. Eu sou do Rio, mas eu estou morando em São Paulo, desde o ano passado. E a produtora do filme me mandou mensagem. Ela falou, poxa, Sarah, a gente podia estimular esse filme, né? Eu falei, é, mas eu estou em São Paulo. Ela, é, mas você pode vir. Ela falou, ah, tá bom. Eu organizei em São Paulo. Foi tudo basicamente online. Alguns amigos muito prestativos me ajudaram, né? Vindo aqui, conversando com o cinema, resolvendo algumas questões de pulseira, porque a gente trabalha com pulseira de identificação, para organizar o grupo. Enfim, eu tive que contar aí com a ajuda dos universitários. E vim, cheguei ontem para cá. Já estou voltando para São Paulo hoje. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Inclusive, a distância também funciona uma cidade no cinema. E agora, a pergunta principal. O que você achou do Pinhomes? Ah, eu sou suspeita, né? Eu adoro a história, né? Eu adoro Kardec. Não é só por ser espírita, eu sou professora. Então, eu simpatizo muito, óbvio, com a história de um professor, de um aluno de cristalose. E eu sou produtora cultural. Então, quando eu vejo produção nacional, eu fico toda boba. E a gente tem se desenvolvido muito no audiovisual brasileiro, né? Em especial, as obras espíritas, a gente tem notado um crescente muito bacana em termos de produção, em termos de qualidade técnica. Os primeiros filmes, eles eram um pouquinho mais simples, até por uma questão de recursos. E vendo que esse é um espaço que dá retorno, os filmes começaram a crescer, a ter um porte mais profissionalizado, vamos dizer assim, com mais investimentos que se refletem na qualidade final dos filmes que a gente tem assistido. E a tendência é que os filmes fiquem cada vez melhor. Eu tô bastante feliz com o que eu assisti hoje. E o que você tem achado com a nossa produção dos filmes voltados para os jovens? Você acha que os filmes estão sendo elaborados agora? Estão cativando os jovens? Olha, eu acho que já tá no meio termo. Antigamente, se você visse um filme com essa temática, era complicado. Claramente ele não era feito para esse filme. Hoje, de novo, até com o aumento da qualidade técnica, uma compreensão de que o movimento espírita não é mais composto apenas de pessoas com mais idade, o formato dos trabalhos artísticos, não só cinema, tá? Música, livros, tem ganhado o formato mais amplo do público espírita, que hoje inclui também pessoas com mais idade, mas inclui toda uma juventude, um pessoal mais novo nessa encarnação e que tem, lógico, uma outra bagagem, um outro olhar sobre as obras. Isso tem sido muito legal. Não considero Kardec um filme exclusivo para a juventude, lógico, é um filme sobre uma biografia, mas ele é um filme que inclui também a juventude. Ele não é um filme arrastado, ele tem dinâmicas, ele tem cortes interessantes, ele tem cores mais agradáveis, enfim. Ele é um filme muito bacana para todas as idades, inclusive para a juventude. E qual mensagem final que você gostaria de deixar para a juventude espírita? É, eu espero que vocês frequentem cinemas, que vocês assistam teatro espírita, música espírita, leiam, que vocês produzam arte espírita. Isso é fundamental para que o espiritismo tenha a cara da gente. Enquanto a gente não frequentar, não tomar conta desse espaço, consumindo e fazendo, ele nunca vai ter a nossa cara. Então, mãos à obra, galera. Sarah, muito obrigado por participar do Espaço Jovem, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. E nós escutamos agora a entrevista com Sarah Mirail, ela que é a organizadora do encontro Mocidades no Cinema. E agora escutaremos uma música, né André? Sim, aproveitando esse momento, vamos então ouvir a música chamada, nada mais do que menos, Juventude e Decisão, que tem a vir com esse tema. De composição de Fábio Alves Leite e Haroldo Mendonça, cantado pelo Espelho da Alma. Um caminho a seguir sem medo de errar As decisões Palavra de esperança A desportar de tua mão Um sorriso de otimismo Abra o dado teu olhar Carinho e serenidade incentivando a paz Por onde passar Quanta tys vezes escrevemos A própria dor No caderno de nossas vidas Linhas tortas e amargás Que nos fizeram sofrer Mas agora possuímos A chance de acertar Escrevendo toda a nossa história Escrevendo toda a nossa história Fazendo essas minhas tortas E o caminho seguir Juventude é decidir O futuro que virá Com que tinhas vai brindar O painel da própria vida Juventude é decidir Ter coragem pra enfrentar Nossos furos de vergonha Preconceitos Juventude é decidir O futuro que virá Com que tinhas vai brindar O painel da própria vida Juventude é decidir Ter coragem pra enfrentar Nossos furos de vergonha Preconceitos Juventude é decidir O futuro que virá Com que tinhas vai brindar O painel da própria vida Juventude é decidir Ter coragem pra enfrentar Nossos furos de vergonha Preconceitos Ilusões 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 Escrevendo toda a nossa história Escrevendo toda a nossa história Eu fazendo essas minhas Eu fazendo essas minhas obras E o caminho seguir 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 E essa foi a música do nosso debate de hoje sobre mocidades no cinema, né Léo? Pois é, mas antes eu gostaria de aproveitar e agradecer a Sara pela oportunidade de ter nos falado um pouco sobre o mocidades no cinema, que esse é um encontro que já está na quinta edição, eu lembro de outras edições, né André? Sim. Da mocidade no cinema, em que a gente teve coral, em que teve um debate, eu lembro que foi muito bacana isso, tu lembra André disso? Lembro, eu não sei qual das edições eu cheguei a ir, não sei se eu cheguei a todas, quer dizer, essa última agora eu não pude ir, na verdade, mas a última que eu fui foi sobre E A Vida Continua, e na época quando foi montado, acho que o primeiro mocidades no cinema foi do filme de Chico Xavier, lá em 2010, na época, ainda do Orkut, Santo Orkut, que Deus o bem, entendo, mas aí foi montado pelo Orkut, na época, uma cidade no cinema, e na época teve o Coral, o Coro Merge da oitava reunião, eu acho interessante também que ele consegue arrecadar várias pessoas em si, jovens ou até mesmo evangelizadores das juventudes, das mocidades, o modo geral da evangelização, para se mobilizar e ir ao cinema. Primeiramente você, até mesmo ela citou, se estimula a cultura para você ir independente, sendo espírita ou não, que tem jovens, é importante também ressaltar que tem jovens quando eu fui na minha primeira vez, que nunca tinham ido ao cinema, que nunca tiveram essa oportunidade de estar ali, e tanto o pessoal da minha mocidade, na época que eu frequentava, com a evangelização, foi os pais, foi os irmãos, os parentes, quase a família toda para ver o filme de Chico Xavier na época. Eu lembro que o primeiro mocidade do cinema foi sobre o filme Nosso Lar, foi todo mundo assistir Nosso Lar lá, e na época eu fui uma das pessoas que fui intermediário na compra de ingressos e tal, e veio gente inclusive de fora do Rio, teve gente de Niterói que veio para cá, para assistir o Nosso Lar no Mocidades no cinema. E nessa trajetória toda, foram mais de mil e poucas pessoas que a Sara estava me contando, mais de mil e poucas pessoas que já passaram pelo Mocidades. Além disso, eu conversando com a Sara também, ela estava me contando que todas essas edições foram edições especiais. Uma teve o coral, a outra teve o debate, esses encontros já não aconteciam há bastante tempo. Porque o que estava acontecendo? Para você organizar uma sala de cinema, para você organizar para um grupo assistir uma sala de cinema, não é uma coisa fácil. A Sara já tentou fazer em outros anos essa mesma edição e foi difícil, porque você tem que negociar com o cinema, e nem sempre o cinema está aberto a fechar uma sala de cinema toda para o pessoal. Essa edição foi uma edição especial, porque quem começou a motivar isso foi a própria produção do filme Kardec. A produção do filme Kardec, ela entrou em contato com os diversos grupos de cinema e propôs, então fecharam o grupo a partir de 80 pessoas. E os cinemas toparam, abraçaram a causa. Por isso que a gente conseguiu, nessa edição, chegar a mais de 200 pessoas nessa sala de cinema. E antigamente, a gente conseguia fechar duas salas de cinema, diferente de hoje, que a gente só consegue uma. Sim, até porque tem os procedimentos, e também, além dos procedimentos que são muito burocráticos, você também tem um valor que, por mais que você consiga de um valor mais barato, é uma coisa que ainda não abrange todo mundo. E aí você também tem a tecnologia, que hoje em dia você tem a rede social, você tem o Netflix, você tem o próprio Now, você tem outras ferramentas que, ah, não vou no cinema porque, simplesmente, daqui a pouco vai estar fora do cartaz e eu vejo em casa. E uma coisa que ela falou que eu achei bem interessante, até também tem aqui uns tópicos que eu achei bem pertinentes, é a questão do ponto de vista, a questão das políticas dos grupos. São grupos em si que são a maioria espírita ou até mesmo, não necessariamente sendo espírita, mas conhecedor ou até mesmo simpatizante, que vai a essas sessões. E a questão da integração. A integração, até porque foi montada pela Oitava Reuni, que, quem não sabe, a Oitava Reuni são a área que abrange das centros espíritas da Zona Sul, Centro, Grande Tijuca e Grande Meia. Então, essa Oitava Reuni, que é feita pelos seus e tudo mais, que é composto pela essa divisão pelo próprio Sérgio, e convoca, a Sarah foi uma das grandes organizadoras que convoca as casas espíritas, as mocidades dessas regiões, não só da Oitava Reuni, mas a Oitava Reuni é o foco principal da região pela qual a casa espírita dela pertence, e aí as outras casas vão se aproximando e tudo mais. Eu também soube de outras regiões também, o pessoal de Campo Grande, eu acompanho muito a Rosália Romão, que é do grupo Arte, que atua, e eu vi ela postando com o pessoal da mocidade dela, o Liz Donato também, com o pessoal da casa espírita dele lá, lá de Rocha Miranda, eu fui vendo outras pessoas também que, mesmo não tendo, fazendo tipo mocidades em ação, foi com as mocidades mesmo, com os amigos, entendeu? Então assim, e literalmente é os mocidades, não o nosso no cinema, mocidades em ação mesmo, porque tá sendo em ação, tem mocidades no cinema, mas mocidades em ação mesmo, porque a gente tá sendo, o jovem tá sendo esse motivador, o foco é as mocidades e o cinema, mas não deixa de ser uma ação. E uma coisa também que eu achei interessante, que ela citou a questão de uma forma eclética, como foi citado, ah, teve um ano um coral, teve um ano um debate, esse ano foi justamente o Leo acabou de abordar, que foi a questão da movimentação da própria produção do filme, e isso é interessante, que aí você vai vendo mais uma motivação pra esse movimento continuar. E uma coisa também que eu achei interessante, que no final da entrevista que ela falou, foi a questão do incentivo da arte espírita. em nenhum momento ela se colocou na situação de que a arte espírita, voltada à doutrina espírita, só porque a minha casa espírita não faz, ou coisa do tipo, não, passa, porque a partir desse movimento seu, individual, perantilizando a doutrina através da arte, você vai conseguindo atingir outras regiões, daqui a pouco a gente pode até fazer um, já que tem mocidades no cinema, mocidades no teatro, você pode fazer um mocidades... Essa é a ideia da Sara. Mocidades no show, no show espírita, no evento espírita, mocidades em algum lugar, isso é muito importante, mas pra isso tem que vir uma coisa pessoal, sua, não adianta esperar pro outro fazer, se você tem uma motivação individual pra fazer, eu acho que é isso, essa é a minha visão em relação a isso. É, o que acontece, André, é que as mocidades também tem que começar a se juntar, o que acontece hoje em dia é que tá cada uma no seu quadrado, as mocidades tem que começar a sair da casa espírita e aproveitar o espaço que é dado nos seus encontros que existem de região, entendeu? E buscarem estar se integrando, conversando mais, que o único ponto que a gente vê que acaba fazendo isso é a Comerge. A Comerge consegue fazer essa, a Comerge consegue, ela consegue juntar todo mundo, mas os encontros regionais, um exemplo, no caso do 12º seu, a Congevita, no caso do 5º seu, que é a Comema, entendeu? São encontros regionais, mas que a gente tem visto ultimamente que tem tido pouca adesão dos jovens, entendeu? Eu acho que devido à própria evasão que tá tendo nas casas espíritas. Além da evasão, eu vejo também que às vezes o jovem desconhece da situação mesmo, eu percebo muito também jovens que vão de primeira Comerge, que desconhecem realmente até mesmo desses eventos. Eu vejo também que não só o próprio jovem de procurar, mas também a casa também tá auxiliando nesse processo. O jovem não conhece, tem jovem que realmente não conhece, é novo no movimento, no movimento não, vamos separar aqui, da doutrina. O movimento foi construído pelas pessoas que frequentam a doutrina, que praticam a doutrina. Então, as pessoas que participam no movimento espírita são diversas, cada um pode fazer esse movimento, mas assim, as próprias casas espíritas também tem que fazer esse movimento, porque às vezes também o jovem precisa ter uma representatividade também a quem ele pode recorrer. Então, não adianta também, ah, jovens, vamos lá, mas se ele também não tem um apoio, porque aí, na situação que é um pouco mais complicado de você fazer esses encontros, porque você vai fazer um encontro x, você precisa de autorização da própria casa espírita. O jovem não pode simplesmente, ah, vou lá, pronto, acabou. Não, tem que ter um aval da casa espírita pra poder ir. Às vezes tem jovens que não sabem o que acontece na região dele, um encontro regional, às vezes também não tem. Eu posso citar da minha região, da minha região, de fato, não tem um encontro de jovens. Mas assim, é feito, sempre é abordado um centro espírita da região da Zona Sul, posso testar aqui tranquilamente que uma das casas que faz muito esse encontro entre jovens é o SEAS, que é o Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, ali em Botafogo. Ela puxa o encontro de jovens da Zona Sul, porque o que aconteceu ainda não consegue fazer por conta de ter poucos centros e também a questão da heterogeneidade que tem das casas espíritas. E isso realmente tem essa dificuldade. Porque também não adianta só o jovem, eu quero, e o jovem ser abafado. Já citamos aqui, diversas vezes, outros temas aqui no programa, citando sobre isso. O jovem, ele tem a ânsia de trabalhar, ou às vezes ele pode não estar fazendo certo, mas como é que ele pode fazer um caminho correto se não tem a quem instruir, se não tem a quem indicar, orientar? Aí é que entra o trabalho justamente do evangelizador. Por isso que é importante que o evangelizador, ele, como coordenador da mocidade, ele seja esse elo de ligação da mocidade com as demais casas espíritas, com as demais mocidades das demais casas espíritas. Realmente foi interessante uma coisa que você comentou, porque essa situação que a gente vê, às vezes, da mocidade estar apenas dentro da sua casa espírita é justamente porque o evangelizador, ou a própria coordenação de evangelização da casa espírita, que não está tão presente assim no seu, e não está por dentro do que está acontecendo. Esse é um grande problema que também nós estamos tendo no movimento espírita. É a ausência das casas espíritas nas reuniões do seu. O que é o seu? É o Conselho Espírita de Unificação. O Conselho Espírita de Unificação é um espaço onde todos os representantes das casas espíritas, e não precisa necessariamente ser diretor da casa espírita, pode ser qualquer representante, podem estar presentes. Mas muitos não conhecem nem esse espaço e não conhecem os trabalhos que são desenvolvidos dentro do seu. Ou melhor, eu posso até melhorar a situação também, até colocar uma opinião minha. Às vezes também até tem gente, só que não é repassado. Acontece também isso, de também não ser multiplicado. Vai ter um encontro tal, um encontro nacional, não sei do que, vai ter um encontro regional, um encontro estadual, repasse. Chega na hora, não repassa. Então assim, acontece, isso acontece mesmo, porque fica uma coisa, uma ação como se fosse as sete chaves e como se quisesse isolar. E aí, conforme você vai vendo os jovens cada vez mais se distanciando, e aí nisso tem questão de evasão. Mas tem que saber, que tipo de evasão? Eu, particularmente, eu bato palmas, eu tiro o chapéu para os nossos irmãos evangélicos, protestantes. Porque você vê a adoração, não vejo só a adoração, mas também a admiração e também a força de vontade, como eles têm com relação à doutrina evangélica, com a Bíblia. Eles têm, e sim, é um encontrão, tem um encontro do bairro tal, vamos embora todo mundo do bairro tal. Gente, vamos lá, Jesus cantando no meio da praça, é uma coisa que é interessante. Mas eu vejo, André, que é uma coisa, assim, muito localizada, acho que é muito localizada aqui na capital do Rio de Janeiro. Eu vejo o quadragés do Segundo Seu, todas as mocidades das casas espíritas, elas se integram, elas fazem encontros, entendeu? As pessoas visitam, eles visitam cada uma, eles visitam outras mocidades da região, tem muito contato com o pessoal de São Gonçalo, que também é um Seu muito ativo, principalmente na arte espírita, e de Niterói. Então, assim, a questão é muito, vem sendo também um problema muito grande aqui na capital do Rio, entendeu? Mas, vamos dar uma pausa para o nosso intervalo. Iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Passço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Participe enviando sua sugestão ou pedindo sua música. Espaço Jovem, arroba, rádio, rio de janeiro, ponto am, ponto br. E voltamos para a segunda parte do programa Espaço Jovem. E o programa Espaço Jovem de hoje está apresentando entrevistas realizadas no encontro Mocidades no Cinema, encontro realizado pela oitava reunir para assistir ao filme Kardec. Agora, escutaremos a última entrevista. A entrevistada é Marina Carneiro, ela que é do canal Minha Nada Mola Encarnação da Feb TV. Espaço Jovem. Estamos aqui no Shopping Tijuca, onde aconteceu a sessão especial do filme Kardec, organizada pelo Mocidades no Cinema. E agora eu vou entrevistar a Marina Carneiro, que é do Minha Nada Mola Encarnação da Feb. Olá Marina, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Marina, o que você achou do filme do Kardec? Cara, eu adorei o filme do Kardec. A expectativa era muito grande, o Movimento Espírita só falava disso e foi assim, a primeira vez que eu vi, eu estava bem ansiosa para assistir e me surpreendeu. O filme está lindo, o Leonardo ficou ótimo, a personagem da Gabi também está maravilhosa, uma personagem forte, me identifiquei muito com ela. E o filme está lindo, eu adorei. A expectativa era alta, surpreendeu e eu fiquei muito feliz. Marina, você gravou um vídeo aí que mostrou justamente você lá nos bastidores, né? Como é que vocês conseguiram estar gravando esse vídeo do Minha Nada Mola Encarnação lá no set de gravação? Ah, foi uma oportunidade muito legal. O pessoal da Conspiração Filmes, que faz a divulgação do Kardec, nos convidou para fazer um vídeo especial de divulgação do filme do Kardec. Já que a gente já tem um público bacana, o pessoal já acompanha o nosso trabalho, para divulgar o filme entre os jovens também. Então, não fui só eu, os canais espíritas foram convidados, a Carol do Meninas Espíritas também teve nos bastidores. E foi uma oportunidade muito legal, eu pude ir no cenário, conheci a casa do Kardec, o escritório dele, a sala. Foi muito bacana, vi o Leonardo vestido de Kardec, foi muito emocionante. E aí lá a gente gravou um vídeo especial, 10 fatos sobre Kardec, que o pessoal pode conferir no canal da FFTV. E como é que foi essa experiência de ter estado justamente na sala do Kardec? Olha, foi muito louco. Porque ao mesmo tempo que você sabe que é um cenário, né? Que você olha para o lado de fora, estão as câmeras e todo o equipamento. Você se perde um pouco naquele mundo. E eu fiquei realmente curiosa de saber quais cenas iam ser gravadas ali, o que ia acontecer, quem mais estava lá com o Kardec. Aumentou a minha expectativa para ver o filme. E aí eu tive que esperar bastante, mas valeu a pena. E Marina, para encerrar, qual está sendo a repercussão desse vídeo que vocês gravaram, o Minha Nada Mora e a Encarnação? A repercussão está sendo ótima. Na verdade, nos surpreendeu. Como o vlog já estava parado, já fazia algum tempo, a gente imaginou que fosse, enfim, que a gente ia ter uma visualização como os últimos vídeos. Mas a gente está batendo 80 mil visualizações. E eu acho que realmente foi um resultado da divulgação do filme do Kardec, que é um filme muito esperado pela comunidade espírita. e que uniu com o nosso trabalho, com a qualidade do nosso trabalho da FEB TV. E está sendo um sucesso também. E para encerrar a nossa entrevista, qual mensagem final que você gostaria de deixar para os jovens que vão assistir o filme do Kardec? Pessoal, primeiro assistam o filme do Kardec. Vão logo para a gente garantir que o filme fica bastante tempo na sala de cinema. E vão para conhecer esse cara que foi realmente alguém que teve coragem de perguntar, teve coragem de ter dúvidas e eu acho que nada mais atual do que isso. É um filme que levanta muitas questões, que a gente pode até achar que é um filme de época, mas que com certeza todos vão se identificar. Eu me identifiquei e está um filme lindo. Então assistam e venham conhecer Kardec. Marina, muito obrigada por participar do Espaço Jovem, viu? Obrigada a você. E vocês confiaram agora a entrevista com Marina Miranda. Ela, que é do canal Minha Nada Mole Encarnação. E agora escutaremos uma música, né André? Sim. O nome da música é Renasce Agora, de composição e cantado por Luiz Cláudio Tavares Silva. Ór. A música é Renasce Agora, de composição e cantado por Luiz Cláudio Tavares Silva. O nome da música é Renasce Agora, de composição e cantado por Luiz Cláudio Tavares Silva. Hoje é um novo despertar, é tempo de brilhar, tens a soma das manhãs ao teu dispor. E quando as noites chegam, é hora de pensar no que faltou, faltou deixar pra trás as vestes que usou. Mágoa as sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e pobre justo bom. Banhar-se na corrente cessante e cristalina do amor, o tempo, hoje é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão. Estender a mão e celebrar o coração, descortinar a vida, revelar a imersidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino e amor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração. A vida eterna faz no teu presente o futuro bem melhor. Das sombras deve nascer o seu envolto em luz, quem não cura o coração não pode ser inteiro, quem não nascer de novo não pode ver o medo do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino e amor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração. A vida eterna faz no teu presente o futuro bem melhor. Das sombras deve nascer o seu envolto em luz, quem não cura o coração não pode ser inteiro, quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro, quem não cura o coração não pode ser inteiro, quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. E essa foi a música Renasce Agora, de composição e cantado por Luiz Cláudio Tavares Silva. E o programa Espaço Jovem de hoje está apresentando entrevistas realizadas no Moocidades no Cinema. E André, o que você achou da entrevista com a Mariana Carneiro? Eu acho interessante quando ela vai falando um pouco a questão de... Primeiramente que ela tinha já gravado um vídeo falando um pouco do set de gravação até mesmo do filme. Eu acho que eu achei meio interessante. E ela vai abordando um pouco da... Você pergunta pra ela como é que ela está achando do filme, aquele momento todo. E ela também estava lá junto com o Moocidades no Cinema também, não estava? Sim, ela participou do Moocidades no Cinema. Então assim, eu achei... Pegando também... Acho que continuando, pegando um pouco da questão da importância. Primeiramente você está explorando a questão da arte. Eu vejo dessa maneira, dessa forma, não só da abordagem dela, como também pegando um pouco da Sarah Mirail anteriormente. E também dessa importância da doutrina. Estando não só nos cinemas, mas também repercutindo na sociedade de modo geral. E eu vejo, eu compreendo e também vejo e reforço que a doutrina cada vez mais está conseguindo atingir patamares aonde que a gente jamais imaginaria que ela conseguiria. É claro que a doutrina é uma doutrina consoladora, é uma doutrina bem compreensiva. Ela até mesmo... O pessoal diz que é uma filosofia de vida e é uma filosofia. Então assim, eu vejo, nesse meio todo, a questão dessa entrevista com a Mariana, a questão da importância em si, da doutrina na nossa vida. Ela falou em si, ah, foi bacana o filme, achei interessante, colocando algumas coisas, mas acho um amarrado legal, essa importância da doutrina espírita em si. E esse filme vem trazer a história do Kardec como um professor, como também um dos... do início em si, foi, com uma palavra certa, diria, um precursor. Precursor. Exatamente, o precursor da doutrina em si. E eu acho isso muito interessante. Não, é interessante você estar tocando nesse assunto, porque nós temos acompanhado nas redes sociais que o pessoal já está, assim, dando spoiler do filme, né, falando sobre o filme. E nós temos visto, inclusive, algumas críticas sobre o filme. E uma coisa que é importante entender, que o filme do Kardec, ele é uma cinebiografia. O que é uma cinebiografia? É como se fosse uma montagem, né, do que seria a vida de Kardec. E esse filme, ele é baseado na obra do Marcel Souto Maior, que é um livro feito pelo Marcel sobre a biografia de Kardec. E o Marcel Souto Maior, ele não é espírita, entendeu? Ele é um estudioso, tanto que ele já fez diversos livros sobre a doutrina espírita, mas ele é um estudioso, ele não é um espírita. Então, a visão do filme Kardec, ela é uma baseada no que o Marcel Souto Maior escreveu na biografia dele, entendeu? Então, é importante a gente ter essa consciência e é importante a gente incentivar a participação dos demais espíritas para ver essa obra cinematográfica. Se a gente não incentiva isso, como é que outras pessoas que estão fazendo filmes ou que pretendem fazer filmes espíritas, vão se animar a estar desenvolvendo filmes espíritas se a gente já começa, de certa forma, falando sobre o filme de forma negativa. Então, é importante a gente estar fazendo o que? Divulgando, cada vez mais, buscando estar conversando com o nosso amigo, nosso colega, e não falar sobre o filme, apenas incentivar. E você que ainda não assistiu o filme e quer assistir o filme, vá de coração aberto assistir o filme. O filme está muito bom, eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler sobre o filme, mas ele está contando a história de Kardec de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, entendeu? E mostrando Kardec como humano, porque muitas vezes a gente coloca Kardec num pedestal, mas Kardec foi um espírito como nós, que está passando aqui pela Terra e que também teve acertos e teve erros. Então, é importante dar esse feedback sobre o filme, para que as pessoas assistam, mas assistam de coração aberto ao filme Kardec. Sim, exatamente. Além de coração aberto, também de consciência aberta, de coração tranquilo, e também, exatamente, não criticar. Não, criticar não. Poder postar criticar, mas assim, criticar de uma forma carinhosa. Assim, quer criticar? Qual a sugestão que você traz? Acho que a gente tem que aprender a questão de como fazer uma crítica construtiva. Acho que, quando você critica, você está construindo a crítica, eu trabalho nessa visão. Mas, justamente, quer criticar? Ok. Quais são as soluções? Ah, a solução poderia ser essa. Ah, bacana, legal. Então, já sabemos como ela foi construída. Então, vamos aproveitar e vamos colocar mais uma música, Léo? Sim. Qual é a música, André? Então, a música, o nome dela é Vaso Escolhido. Ela conta um pouco da história de Paulo de Tarso, e ela foi composta por Gladson Lage e Tim Santos, cantada por Tim e Vanessa. A música, o nome dela é Vaso Escolhido. A música, o nome dela é Vaso Escolhido. Então, vamos lá. A música, o nome dela é Vaso Escolhido. No deserto das incompreensões O amor de Deus a nos chamar A nos levantar Das lutas humanas e enxugar Lágrimas de um mundo afã Em Damasco, num portal de luz O inovidável tecerão Vai se encantar Com a visão celeste se curvar Antes de o seu mestre se ofuscar Com a luz amiga e entender A razão da vida, enfim Palavra em harmonia Canções maestramente entoadas Por anjos esferas suplimadas Ao clarão que ofusca O brilho do som Compadecido Inspirado Percorre os caminhos Percorre os caminhos Acalma o gemido dos aflitos De todos os irmãos pequeninos Os sedentos de Deus De amor Pois tu és O meu vaso escolhido Necessário Se faz amar Renovar-se no entendimento Necessário É trabalhar A esperança é companheira Necessário é perdoar O amor mais puro se doa Palavra em harmonia Canções maestramente entoadas Por anjos esferas sublimadas Ao clarão que ofusca O brilho do som Compadecido Compadecido Inspirado Amável Percorre os caminhos Acalma o gemido dos aflitos De todos os irmãos De todos os irmãos pequeninos Do sedentos de Deus De amor Pois tu és O meu vaso escolhido Necessário Se faz amar Renovar-se no entendimento Necessário É trabalhar Ser fiel no pouco e no muito Necessário É esperar A esperança é companheira Necessário É perdoar O amor mais puro se doa E essa foi a música Vaza Escolhido De composição de Gladstone Laje E Tim Santos Cantado por Tim e Vanessa Essa música fala um pouco Da história de Paulo de Tarça Trajetória dele E agora iremos Para a nossa Agenda Jovem Espírita Espaço Jovem Agenda Jovem Espírita Na nossa Agenda Jovem Espírita De hoje temos Nos dias 6, 13 e 27 de junho Às 6h30 da tarde Irá ocorrer No Teatro Vanuti A peça Os Mensageiros A peça O Céu e Inferno Da Companhia Teatral Os Mensageiros A peça É baseada Na obra De Allan Kardec A peça Traz a história De alguns espíritos Que passaram Aqui pelo plano terrestre O Teatro Vanuti Fica na rua Marquês de São Vicente 52 Terceiro andar Loja 371 No Shopping da Gávea E no dia 15 de junho Às 8h30 Irá ocorrer Em Barra Mansa O 21º Encontro De Jovens Espíritas De Barra Mansa O encontro Terá como tema É hora de agir Ama e trabalha E será realizado No Grupo Espírita Emmanuel O Grupo Espírita Emmanuel Fica na rua Carlos Races 218 Bairro Saudade Barra Mansa E para maiores informações É só você entrar em contato Através do telefone DDD 24 9 8807 3781 Repetindo DDD 24 9 8807 3781 E no dia 16 de junho Às 9h Irá ocorrer O 23º Engeobi Que é o Encontro Da Juventude Espírita Do Obreiros do Bem O Encontro Tem como tema A Felicidade ao Caminho Vá com Fé A Associação Espírita Obreiros do Bem Fica na rua Santa Alexandrina 667 No Rio Comprido E também no dia 16 de junho Às 8h Irá ocorrer em Piraí O 10º EGE Que é o Encontro Dos Jovens Espíritas de Piraí O Encontro Tem como tema Quem quiser vir Após mim Tome sua cruz E siga-me O 10º EGE Será realizado No Instituto Espírita Oásis no Caminho Que fica na rua Moacir Barbosa Número 115 Centro Em Piraí E no dia 22 de junho Às 4h da tarde Irá ocorrer No Centro Espírita Cultivadores do Evangelho Em Magé Em Magé O Encontro Tarde com Jesus O Encontro Terá a participação Do cantor Fabrício Lubac Da banda Carpedim Da banda Alvorada de Luz E do Coral Espírita Bezerra de Menezes O Centro Espírita Cultivadores do Evangelho Fica na rua Maria do Patrocínio Número 40 Bairro Raiz da Serra Em Magé E no dia 29 de junho Irá ocorrer Em Jacarepaguá O Jacachou Um evento Em prol Da Comejaca Com o tema Regenerarte O evento Terá apresentações De teatro Dança Pintura Poesia E muito mais O Jacachou Irá ocorrer No Centro Espírita De Jacarepaguá Que fica na avenida Jeremário Dantas 640 Em Jacarepaguá E para encerrar A nossa agenda Jovem Espírita De hoje No dia 7 de julho Às 17 horas Irá ocorrer Em Mesquita O Festival de Música Em prol Da Rádio Rio de Janeiro O festival Terá participação De Tiago Breto De Anatacha Mequena Marcelo Daimon Da banda Bem Mais de Seis E do grupo Carpedim O encontro Irá ocorrer Na Irmandade Espírita José da Luz Que fica na rua Júpiter 696 Em Mesquita E essa foi A nossa agenda Jovem Espírita De hoje Estamos chegando No finalzinho Do programa Desejamos uma ótima semana Fiquem com Deus Até o próximo programa Continue acompanhando Nossas redes sociais Manda sua mensagem Sua dúvida Sua música preferida E estaremos aqui No nosso próximo programa Adeus Tchau, tchau Tchau A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau